Confira agora os destaques da Prefeitura de Itaboraí. Você sabia que a Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, mantém no município uma escola de artes? Pois é, a Escola de Artes e Ofícios Professor Washington Luiz José da Costa, no centro de Itaboraí, conta com mais de 700 alunos matriculados. Cursos como Biscuit, Bordado, Corte e Costura, Desenho Artístico, Tricor, Pintura em Tela e Tecido são alguns dos mais de 10 oferecidos pela escola, que conta ainda com uma média de 15 funcionários qualificados. A escola recebe alunos a partir dos 7 anos de idade e cada um pode se matricular em até dois cursos diferentes. As aulas acontecem em dois turnos, manhã de 8 às 11 e tarde de 13 às 16 horas. A ideia é que além de aprender novas atividades, a população possa conseguir gerar uma renda extra e ter melhor qualidade de vida. E aí, gostou? Então fique atento, pois o período de matrícula para o ano que vem começa em janeiro. E eu volto aqui para te lembrar. Esse foi o Prefeitura em um minuto de hoje. Para ver essa e outras matérias completas, acesse o nosso site e siga as nossas redes sociais. Até a próxima! Tchau! Tchau! Tchau!